Jorn, como foi seu dia hoje? Não estava bom. Não? Como assim? Eu machuquei. Machucou o quê? Minha cabeça e meu braço. O seu braço também. Dois lugares você machucou? Bom, Jorn, vamos fazer o nosso devocional. Então, já que você está preparando para ir dormir, está comendo a sua bolachinha, acho que eu quero um pedacinho da sua bolacha. E tomando o seu leitinho. Vamos ver se é bom. Vamos falar, Jorn? É bom assim. É bom, né? É bom. Hum, bom. E vocês, crianças, você também gosta de comer bolachinha? Não pode ser escondido da mamãe, hein? Vamos fazer o nosso devocional, então. A gente está com a Bíblia aberta aqui. Mas antes disso, o que eu tenho no céu? Fala para mim. Estrelas. Sol, lua. E sabe, Deus fez isso para dividir e marcar os dias e as noites. Mas, você falou para mim que você não teve um dia especial hoje. Mas, Jorn, talvez foi um dia especial para outra pessoa. Mas você pensa que para você não foi um dia especial. O que seria um dia especial para você? Fala para a mãe. Meu aniversário em Natal. Só esses dois dias? Uhum. Esses dois dias em 365 dias no ano? Só dois dias são especial para você? Mas, eu também gosto do dia do meu aniversário. E vocês, crianças, também gostam do dia do seu aniversário? Mas, Deus, Ele quer que sejamos gratos todos os dias. Então, Jorn, sabe, Ele conhece a sua vida, a sua vida e a minha também. E Ele sabe o que você precisa, o que você e eu também. Ele sabe até o que a gente comeu neste dia. Então, isso me faz pensar que todos os dias torna-se especial. Por que Deus se preocupa com a gente? Jorn, Deus conhece a sua vida, a minha e a sua também. Ele sabe tudo o que a gente fez no dia de hoje. Ele sabe o que você comeu, o que você vestiu, o que você falou. Porque Ele está cuidando da gente. Mesmo que você caiu hoje, não aconteceu nada de ruim com você. Você caiu, machucou, levantou, mas você está bem, né, Jorn? Então, e você também aí, criança? Também caiu, machucou? Mas, lembra que Deus se preocupa com você e Ele está cuidando. Aí, a gente lê em Salmo 118, 24, que diz assim. Este é o dia, todos os dias, que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemos nele. Tchau, criançada! Você tem uma dia especial! E aí E aí E aí Obrigado.